Pra você que tem um Peugeot 216, 217, ele tá passando por isso aqui, ó. Olha lá, ó. Vou falar aí nesse vídeo por que a luz de airbag acende e não apaga. Se ficou interessado, quer saber mais? Sabe o que você vai entender, cara. Roda a vinheta. Fala, seu doido. Tudo beleza? Aqui que tá falando é Thiago Franca. Estamos começando mais um Caol Vlog. Vim aqui falar sobre mais um assunto que pode ser dor de cabeça de muitas pessoas, né? Pode não, né? Na verdade é dor de cabeça de muitas pessoas. Que é, pra você que já viu o título, já viu a introdução, é a luz do airbag, cara. Então eu vim aqui passar alguns possíveis motivos, né? E eu espero que possa te ajudar. Bom, enfim. A primeira causa que pode fazer com que a luz do airbag acenda e não apague é o cabo flat. Provavelmente é o mais... O maior causador de problemas, né? Da luz de airbag no painel do seu carro. Aqui dentro da Con2000 tem um rolinho com um cabo flat, né? Específico. Que ele conecta nos airbags. Pro seu carro, no caso, tem airbag, né? E esse cabo, ele gira ali dentro da Con2000. E ele funciona da seguinte maneira. Ele dá duas voltas e meia pra direita, duas voltas e meia pra esquerda. Se por qualquer motivo você tirou a sua Con2000 ou o seu volante e você parou, vamos supor, você parou com o volante reto. E aí na hora de recolocar, sei lá, por algum motivo, você montou a chave e o volante não estava na posição original, vamos dizer assim, que você começou a mexer no carro. Você já comprometeu já a sua chave de seta, o seu cabo flat da chave de seta. Porque, vamos supor, você colocou ele um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra direita. E aí você precisou estercer o bastante, o volante pra esquerda e pra direita, pra estacionar o carro. E aí muito provavelmente você vai ouvir um tech. Cara, se você ouviu esse tech, um abraço pro seu cabo flat, um abraço pro seu airbag, no caso, né? Vai acionar a luz de airbag. E isso vai fazer com que você fique com uma dor de cabeça, porque o seu airbag vai estar inutilizado por uma bobagem, entendeu? Então tenha muito cuidado na hora de você mexer com a chave de seta, justamente por esse cabo flat. Então aí, né, provavelmente é o maior causador de problemas com airbag no Peugeot 206, 207, ou até mesmo num C3zinho, né? Que divide bastante coisa com a Peugeot. Outro motivo que pode fazer com que a luz de airbag acenda é um fusível, cara. Fusívelzinho ali na BSI, debaixo do volante. É o fusível número 14 de 10 amperes. Eu vou até encostar o carro aqui e vou tentar mostrar pra vocês qual que é. Rapidão. Tá vendo aquele mala vermelhinho ali no cantinho? Aquele ali é o safado, cara. Fusível número 14 de 10 amperes da BSI. Voltando aqui. Aquele fusível 14 de 10 amperes, ele é responsável por diversas funções. E uma delas justamente é a função do airbag. Estourou ali o fusível, vai acender a luz de airbag. Não é nada dessa vez aí com cabo flash na sua chave, felizmente. Trocou ali o fusívelzinho, colocou um novo filé. Vai voltar a apagar aí, né? E tudo certo com o seu Peugeot. Ou Citroën. Um outro motivo que pode fazer com que a luz da airbag acenda é um curto circuito na BSI ou algum problema mais grave elétrico no módulo BSI. O BSI, que é esse modo aqui que acabei de mostrar justamente, né? Que vai ali o fusívelzinho 14. Ele controla diversas funções do carro. Então se por algum motivo houver algum dano ali na placa, né? Pode ser que aconteça de fazer com que a luz do airbag acenda. E não só isso, né? Diversas funções do carro vão ficar meio malucas. E pode ser a culpa aí, né? De um curto, né? Ou alguma desprogramação. E agora aqui, né? Mais uma possível causa que pode fazer com que a luz do airbag acenda e não apague. Que é o meu caso, que eu estou passando, né? Que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, né? Que é incompatibilidade da chave de seta. Eu já até pensei em gravar um conteúdo sobre isso. Mas como é um assunto muito específico, pensei eu que não fosse ser muito procurado e tal, né? Mas basicamente o que acontece? Não é incomum, né? Você ter um Peugeozinho, 206, 207. E, sei lá, né? Aconteceu isso que eu já falei pra vocês. Estourou o cabo flat, você acabou quebrando algum dos braços aqui, né? Seja da chave de seta ou do limpador. E você troca a sua chave de seta. Muito provavelmente o cara que te vendeu vai... Ou ele vai falar... Vai ser dois caras, né? Vai ser dois tipos de maluco que vai te vender essa chave de seta. Ou ele vai falar que pode meter no seu carro, já era, que vai funcionar. Ou vai ser aquele cara que não vai querer te vender se você não dá a garantia de que o número de série da sua chave é o mesmo da que ele tá vendendo. E esse cara tá certo. Por quê? Esse cara que tá exigindo que você bata aí o número de série, que é bem difícil isso de acontecer até, né? Ele tá meio que garantindo que a chave realmente vai funcionar no seu carro. E acontece muitas vezes de você comprar uma chave de seta de um Peugeot mais novo ou mais velho e colocar no seu carro e pode ser que algumas coisas aconteçam que não deveriam acontecer. Por exemplo, se eu ligar aqui, ó, a meia luz, tipo, pra acender aqui o painel do carro, ouve só... Ele buzina, cara. Por que que ele buzina? Porque a chave de seta que tá aqui no meu carro não é compatível com o meu carro. O meu carro, ele utilizava uma chave original, penso eu, né? 2002, de ano de fabricação 2002. E essa chave de seta aqui é de ano 2006. Então não existe uma compatibilidade, vamos dizer assim, 100% entre as chaves e o carro. Então se você pegou uma chave de seta que não é compatível com o seu carro, colocou e acendeu o airbag, cara, experimenta colocar a chave antiga, né? Dependendo do estado que ela tiver, pra ver se a luz do airbag ela não vai apagar. Eu te garanto, né, 99% de certeza que a luz vai apagar. Pra você que é inscrito fiel de verdade, você já ia deixar um comentário que eu tô ligado pra você deixar, né? Você ia deixar, né? Além de você deixar esse seu comentário normal, comenta aí, ó, hashtag Franca206, numeral, tá? Hashtag Franca206. Você utilizando esse comentário com essa hashtag especialzíssima, Toperson, você vai acabar se... Você vai acabar se diferenciando aí das outras pessoas que não assistiram até onde você assistiu. E também, quem sabe, eu não posso usar essas hashtags mais pra frente, pra quem sabe a gente dar alguma coisa, algum sorteiozinho aí com essas hashtags das pessoas que comentaram. Legal, né? Agora, termina o vídeo. Então, eu acredito que esse é o conteúdo de hoje, né? Algumas possíveis causas, né? Que você pode utilizar como ponto de partida pra resolver, pra apagar essa luz de airbag aí no seu carro, que ela nem deveria estar acesa, né? Essa luz, ela tem que estar apagada, ela só acende quando tem algo de errado no seu carro. Gostaria de agradecer muito você por ter assistido aqui. Gostaria de também te pedir pra você dar uma olhada lá na aba de vídeos do canal, que tem bastante coisa bacana pra você, especialmente tem TJ, 16, 17... Alguns casos pode se aplicar pra... C3zinho, né? C3zinho, né? C3zinho, né? E eu espero que esse vídeo possa te ajudar, né? Principalmente você que tava procurando algum vídeo sobre luz de airbag e acabou me encontrando. Se esse vídeo não respondeu aí, né, as suas questões, pode deixar um comentário que eu vou fazer o possível pra te responder aí, num tempo razoável, né? Bastante gente comentando os meus vídeos e eu faço o possível. Cara, quando eu não respondo, ou o YouTube não me notificou, ou porque simplesmente o comentário do cara não pediu mais respostas, né? Então é isso. Franca, vai no nessa. Valeu, um abraço e tchau, moleque. Tchau. Eu vou editar esse vídeo e já já tá no ar pra vocês. Valeu, falou. Falou, falou, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.